Salve, salve, família! Antes de começar esse vídeo, eu vou te pedir para se inscrever no canal se você não for inscrito, fidelizar com o like, compartilhar com os amigos. Mais um vídeo aí pra vocês, de Fortal City pro mundo, vamos à tropa do Jota, a maior do Brasil, é nóis! Salve, salve, família! Trazendo pra vocês mais um videozinho daquele de tal Elf Fantasy pra deixar você show de bola, deixar você com o pé direito assim que começar o jogo. Você já começar sabendo de tudo, vou tentar trazer de tudo, comenta aí embaixo o que você tem dúvida, talvez a sua dúvida pode ser a dúvida de mais alguém que eu traga isso no vídeo. Então, muita gente tem dúvida, Judite, como que eu deixo minha conta mais forte, né? Como que eu fico forte nesse jogo? É só eu atirando no gacha e pegando os bonecão? Não é, galera, não é bem assim, né? Tem várias coisas, vou explicar cada uma delas pra vocês, tentar tirar dúvida de vocês. Então, vamos lá, quando você vai no personagem, aqui tem os status do personagem, vida, crítico, força, né? Tem vários status aqui e tem aqui o GS da conta, né? O GS da conta é como se fosse o quão forte é a sua conta, existe uma pontuação e você vai subindo algumas coisas e o seu GS vai subindo conforme você vai dando upgrade em algumas coisas que eu vou explicar pra você. Então, a primeira coisa mais simples, assim, que você tem que entender é o GS da conta, ele leva em consideração não só a arma que você tá usando na primária, ele leva em consideração as três que você tá usando, né? Você vê que cada arma dessa tem atributos, alguma tem ataque, outra tem resistência, outra tem ataque, HP crítico, então cada arma dessa te dá um atributo diferente, além das habilidades, né? Além do que tem aqui como passiva e habilidade. Então, a maneira mais comum que a gente tem é você dar upgrade na arma, então a arma tá level zero, né? Você vai dando upgrade nela, os status que tem nela, ela vai aumentando, né? E você vai fazendo isso e vai aumentando o GS da sua conta. Você já vê que assim que você aumenta, já aparece aqui, ó, 4041, ele vai subindo o GS da sua conta, né? Essa é a maneira mais simples que tem hoje de você aumentar. Tem outra maneira também que o jogo, quando você pega uma arma repetida, né? Ele também tem a questão das estrelas, então quando você pega uma arma repetida, além de você ganhar as passivas, né? Você viu que cada estrelinha você ganha um atributo, uma passiva a mais, então você também aumenta os atributos principais da arma de acordo com as estrelas. Então, se eu venho aqui, dou um upgradezinho, deixa eu mudar outra aqui pra outra arma aqui pra vocês verem. Essa aqui, então, quando você vem e dá um upgradezinho nela, você vê que os status aumentam e o GS também aumentam. Então, a primeira coisa pra você aumentar seu GS é você subir o nível da arma e subir o nível de estrela da arma. Ah, Judite, essa é fácil, essa todo mundo sabia, sim, essa todo mundo sabia. Aí vem mais, né? Você vai ter que ocupar três armas, porque as três armas deixam seu boneco mais forte, como eu falei, não é só uma. Mas além das armas, também existem as matrizes. Cada arma, ela suporta quatro matrizes diferentes, né? Uma pra cada local aqui, ele bota aqui uma mãozinha, coração, cérebro, por aí vai. Mas cada uma dessas suporta uma matriz. E quando você equipa aqui uma matriz, você equipa aqui uma matriz. Quando você equipa uma matriz aqui, seu GS também aumenta, né? Então, são um total de doze matrizes, porque são quatro por armas. E assim como você upa as armas, você também upa as matrizes. Cada matriz, ela vem com os status aqui diferentes também. Umas vem com ataque e resistência, né? Vai depender do local. Outras vem com HP crítico. Outra parte aqui dá HP e ataque. E outra aqui dá HP e ataque. Então, quando você upa a matriz, você também faz com que o seu GS aumente, né? Você vai vir aqui, a matriz também tem um level. Você dá um encante aqui. Deixa eu tentar pegar aqui. Você vê aqui que o GS já aumentou, ó. Então, quando você encanta ela, você também faz com que aumente também seu ataque. Aumenta esse atributo que tem. Na matriz, você também, assim como a arma, você também consegue aumentar as estrelas da matriz. A matriz, quando aumenta a estrela, ela ganha também passivas próprias. Mas ela também aumenta os status que ela tem aqui. Então, quando você tem uma repetida, você vai aumentar a estrela e já vai aumentar aqui, né? É outra forma de você aumentar seu GS. Judite, é isso? Acabou? Tá bom, né? Já? Não, não tá, galera. Ainda tem muita coisa, né? Além da arma que você usa e além das matrizes que você usa, existem os equipamentos também que também te ajudam a subir o seu GS da conta, né? Equipamentos lendários, épocos, raros e com essas cores, né? Que vocês estão vendo aqui, é cinza, verde, azul, roxo e laranja. Os mais fortes são o laranja. Então, toda vez que você equipar um equipamento desse, ele vem com o atributo base, que não muda, né? E vem com o atributo não muda assim, né? Se você pegar o mesmo equipe da mesma cor, não vai mudar o base, mas o random status muda. Mas toda vez que você vier equipar um item desse, seu GS aumenta muito, né? Os equipes é uma da maneira mais fácil de você subir o seu GS e deixar o personagem mais forte. Então, você vai equipar aqui os equipes, vai subir seu GS. Judite, é só equipar os equipes? Não, né? Os equipes, assim como as armas e as matrizes, eles também sofrem dois tipos de upgrade. Seu UPA aqui, ó. Já falei desse booster mode em vários vídeos aqui do canal. Como que pega, algumas lojas que pega, né? Então, você vai usar isso aqui, vai subir aqui a resistência e o HP, ele sobe o atributo base, tá? Nesse tipo de upgrade. Você vê aqui que o atributo base desse aqui é HP e ataque. Então, ele sobe HP e ataque com esse aqui. E tem um advanced também, né? Que você vai subir aqui, você vai selecionar o item aqui pra subir e ele vai ganhando estrela. Deixa eu ver, eu não tenho o suficiente aqui pra subir ele. Deixa eu tentar botar aqui, peraí. Pega, tem quase nada, papai. Não tem quase nada de item. Mas você consegue subir isso aqui e ele sobe, né? E assim como os artefaces do Genshin, ele sobe um desses atributos aqui que são aleatórios. Serve pra isso aqui. Então, é outra maneira. É outra maneira de você conseguir também o passeio de score, né? Tem esses dois tipos de upgrade. Um pro base e outro pro hand status aqui que sobe um. Isso aqui também aumenta seu Giscore. Você vai equipando aqui, né? No nível mais alto, a partir do roxo, tem esse itemzinho aqui que Elite Combate Aguine, né? Tem vários desse aqui, ó. Combate Aguine, né? Esse aqui, ele aumenta um elemento específico. Então, você tem que buildar aqui pro aqui Frost Attack, outro pra Flammy, outro pra Volt, né? São os três elementos. E tem o pra Grive ali, se eu não me engano, também. Deixa eu ver. Esse aqui é o Física ou o Ataque, né? É o de Grive. Então, Física, Ataque roubado, hein? É não. Então, você também equipa, né? Isso aqui, ele também aumenta seu GS. E essa é outra forma de deixar sua conta mais forte e de fazer você dar mais dano. O Juris, acabou ou não acabou, né? Ainda tem mais upgrade no jogo. Existe um item aqui chamado Supressor, que você vai upando ele com esses itenzinhos. Já falei a importância desses itenzinhos aqui também. E você vê que ele te dá status, né? Ele te dá ataque, te dá resistência, HP e crítica. Então, você vai subindo ele de level, ele vai desbloqueando aqui de acordo com o nível que você tá. Ele vai pedindo isso aqui também, né? E vai deixando sua conta mais forte. Ele vai te dando aqui, ó. Você vê os upgrades que vai te dando. Isso aqui é bem importante, tá, galera? Isso aqui não é tão fácil de conseguir. Tem algumas maneiras de você conseguir. Já fiz um vídeo também falando sobre isso. Mas é outra maneira de você deixar sua conta forte e aumentar seu GS, fazer seu boneco dar mais dano. Então, acredite que seja isso. Tem as Relíquias também, as duas Relíquias que você usa no personagem. Mas as Relíquias, elas não te dão atributos. Elas te dão habilidade de exploração, te dão habilidade de dano, né? Te dá cura, shield, dependendo da Relíquia que você escolher. Mas ela não te dá atributos. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí pra ajudar. Compartilha com os amigos. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.